A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cuando estéis listos, comenzamos y prestad mucha atención que esta historia os hará pensar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Frutas y carteles de bienvenida para todos los animalitos que por estas fechas volvían de nuevo al bosque. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué nerviosa estoy! ¡Qué nerviosa estoy! ¡No sé si ponerme en la orejita la flor del almendro, que me encanta! ¡Es de mis favoritas y me sentará muy bien! Por allí se acercaba a su amigo el zorrito y la saludaba con mucha alegría. ¡Buenos días, ratita! ¡Qué feliz te veo! ¿Pero qué haces, chiquilla? ¿A quién estás esperando? ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy muy contenta! ¡Estoy trabajando mucho! ¡Ya me canso más porque estoy mayor! ¡Pero verás cómo merece la pena! ¡Es primavera! ¡Y vendrán todos los animalitos como todos los años! ¡Estoy sacando de mi casa los carteles de bienvenida que les hicimos el año pasado! ¿Te acuerdas? ¿Guardaste los carteles? ¡Ay, ratita! ¡Qué apaña eres! ¡Vales más que el sol! Yo creí que había que hacerlos de nuevo. ¡Eres más guay! ¡Un carabelo chupado! ¿Qué cosas tiene un carabelo chupado? ¡Claro, hombre! ¡Hay que reciclar! ¡Yo lo guardé antes de que se fueran las lluvias! ¡Antes de que llegaran las lluvias! ¡Antes de que se fueran todos! ¡Aunque habrá que mirar si alguno se estropeó! ¡Y también hay que ir a recoger avellanas! ¡Tú me ayudarás! La serpiente solitaria estaba desde un principio observando allí en un rincón y saltó sin saludar siquiera. ¡No! ¡No le ayudes! Ella es una envidiosa y solo le interesa que esté bonita su puerta y no la de los demás. Pues mira, no, no te voy a ayudar porque ¿sabes qué? ¡Que eres una orgullosa! ¿Y por qué? Pero si yo solo quiero que los demás tengan una fiesta de bienvenida preciosa. Ella está vieja y te manda a ti a que vayas a por fruta mientras ella se queda ahí sentada. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que tú ya estás vieja y me mandas a mí a por avellanas mientras tú te quedas ahí sentadita con tus colores! ¡Colorea así que te gusta, eh! ¡Pues eso le gusta a todo el mundo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué graciosa es la cara dura! ¡Que eres muy vaga! ¡Eres más vaga que una alfombra! ¡No me puedo creer lo que estoy oyendo! ¡Yo te mando a ti porque lo haces mucho más rápido que yo! Y aunque estoy vieja me encargo de todo lo demás. ¿Te enteras? ¿Eh? Yo, desde que te conozco te trato con mucho cariño. Y te hablo como si fuese tu madre dándote buenos consejos. Te he enseñado a trabajar en equipo. ¡Todo lo hacemos juntos! ¿Te acuerdas? ¡Ea! ¡Se tiene en el hombro! Dile que estás harto de animalitos y de primavera y que ya no quieres estar allí con ella. Mira, yo paso de celebraciones nada, ¿eh, bonita? ¡Te quedaste sin fruta! ¡Ea! ¡Ahora manda a otro! ¡Pero zorrito! ¡Tú no eres así! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Solo quiere utilizarte. Dile palabrotas. Verás como se enfada y se va corriendo. ¡Eh! 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 ¿Chulita? ¡Pulona! ¡Pulona! ¡Eh! 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 Você é gostoso, tia, você não diz que eu sou culona. Culo, caca, que era uma malha mandora chulita. Culo e caca, culo e caca. Que me cuesta, que me cuesta, vamos, vamos, vamos. Estou tão enfadada contigo porque é que te estás comportando como um filho mal educado. Vamos, que te merece um bafetão. Isso, isso, pelea, pelea, que se peleen, que se peleen. E tu que faz aí? Estou tão enfadada agora mesmo que seria capaz de pegarte um bocado. E aí? Alto, 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 alto. Isto tem que pará-lo. Porque nós temos vindo aqui a contar uma história de animais que se queren, de primavera, de fiesta, e, no final, olha onde temos chegado. Tem que pará-lo, isto tem que pará-lo. Então, eu acho que o ideal seria que nos ajudasseis vosotros a dar um giro a história. Nos queres ajudar? Sim! Vale. Porque isto já... Então, quem queres ajudar? Quem? Todo. E tudo? Vamos, vamos a ver, vamos a ver, espera, um segundo, um segundo. Que vergüenza. E eu que creio que eu tenho uma voz interna. Ai, 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 ai. Com o que eu quero a minha ratita. Mala, quase muito mala. Que me has hecho a pelear com a minha amiga ratita. Tranquilo, tranquilo, que já entre todos vamos dar uma lesão a a serpiente. Porque eu acho que ela merece, que sim? Sim! Vamos, dá-lhe o zorrito... A... Maria. A... Então... A lado de la serpiente, Antonio. Aonde pasamos? Vamos, vamos, vamos. Ai, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Claro, decimos uma frase cada uma. Vale? Eu acho que... Tu zorrito queriam dizer algo... A... A... A tu ratita, não? A tua vizinha. Sim, quero dizer que eu quero mais que um cachinho de pão E que eu me perdoe por amor que eu admiro Eu não sei vocês, mas eu acho que você merece um abraço e de os grandes Vem, um abraço Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Ai, garota, você é a melhor, vem aqui, que eu te como Eu não tenho nada Mua, 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 mua Ai, que eu vou me abraçar Eu não tenho nada Eu não tenho nada Como é? E a mais trabalhadora que eu conheço Por favor, rapida Viva 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 as mulheres trabalhadoras Viva, vamos O que fazemos com a serpiente envidiosa? Eu penso que ela tinha celos da bonita relação que tem entre esses dois vecinos E por isso E por isso Atuou com envidia Não é verdade, serpiente? Eu os vi E queria ser como eles Estava Estava celosos Porque eles se querem e se llevan bem Então, você acha que se atuas assim, vai ter muitos amigos? Não Então, você não conseguiu nada A os amigos tem que respeitá-los Desde agora, vai portar-te bem Sim Se não te verás sola Me gostaria de ter um amigo Que me quer tanto Como eles se querem Pois já sabe Vas a ter que cambiar O sabe A os amigos tem que conservar-los Com boas acciones Se não se van A que sim? E que harias tu Se eles se van? E já sabe Se te queres Se te queres Se te queres Se te queres De um pisotão Não te metas Em um boão O que? Se te queres Se te queres Se te queres De um bom pisotão Não te metas Em um boão Muito bem Obrigado Como hoje era Uma festa que ia dar a ratita A ratita Trae fruta O que eu quero dizer É que não tem Envidia de ninguém Que tem que trabalhar em equipe Tem que ter amigos Ajudar entre uns e outros Nada de envidia Ni este filho tem Ni esta niña Esto é melhor A amistade O trabalho em equipe Os valores Os gostou? Sim Bom, então se você gostou Habrá que venir outro dia Contar outra 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 Obrigado.